Alô inscrito do nosso canal da equipe Oficina Mob Reis Aqui quem nos fala é o nosso irmão e amigo Tonho de Jesus Estou eu aqui com uma motoca né Uma motoca né, uma mobila Essas daqui Essas motocazinhas aqui O quadrozinho dela é diferente das outras né Da Calog, da Monar E essa motoca aqui Ela foi fabricada aqui em Messejano Em Fortaleza, para aquele lado ali De Fortaleza E aqui é as últimas que saíram Eu acredito que a fábrica até deixou de fabricar ela A última aqui que saiu ela é a 2007 Só que ela está com a frentezinha da cinquentinha Vê galera, como ficou o top das galáxias Suspensãozinha Daquela S1, cinquentinha Beleza? Estou show viu Suspensãozinha E aí Nosso amigão trouxe ela aqui para a gente funcionar ela Ela está com o escape daquele torque Torque né Eu sou sincero Não é um escape muito adequado Para o motorzinho de mobilete Certo? Eu já comprei Já usei Não gosto muito desse escape não Ele não é Um escape que ajuda né Beleza? E ela estava com Depois que ele montou ela Pintou ela Estava com um bocado de parada né Sem funcionar E aí Trouxe aqui para a gente Funcionar ela Foi ele meio que pintou Foi ele meio que montou Beleza? Eu já Dei uma Olhadozinha aqui Tem gasolina E está com o caso de que ela não funcionava Também ela não estava dando centelha Ela não estava dando centelha Eu fiz esse aterramentozinho daqui para cá Porque a mobilete galera Tem que ter um aterramento bom Certo? Se não tiver um aterramento bom Ela fica roubando corrente O CDI está aqui né Aí eu puxei Esse aqui é um fio verde Fio um aterramentozinho do lado aqui Do puxador né Da partida retrato Aí daqui vem um fio Que vai para esse fio Preto aqui do CDI da mobilete Ó Ó Vem Aí mesmo nesse daqui ó Beleza? Aí daqui eu puxei O quadro Eu fiz um aterramento Do quadro Né? Uma ponte De aterramento de fio Para o quadro Para o motor Do motor O CDI Tem que ter um aterramento bom Se não tiver Um aterramento bom Ela pode ficar Né? Roubando corrente E fica show Fica show mesmo A aterramentozinho bem Topzinho Beleza? E o bancozinho zerado Ó Logo Marcos Da oficina Mob Race Nosso irmão e amigo Tony Jesus Nós trabalhamos Com a moto Injeção eletrônica Dois tempos Quatro tempos Beleza? Aí a gente vai Estar funcionando ela Aqui agora né Vamos lá Piloto de teste Olha Tem um botãozinho Aqui galera Lembrando que ela tem Um botãozinho Ó Vê? Vamos lá né Onde ela tá fechada Ó Tá contando ó Rapaz ela dá uma lenta bonita Viu galera Tem ninguém segurando o acelerador aqui não Ó Aí o nosso piloto de teste ó Tá nos fogos É equipe tá do reis Claro Me liga o botão aí Carvalho Ó Me ligou o botãozinho Galerinha Ela ainda tá em acerto Certo? Eu ainda vou alinhar esse motor Viu esse motor ó Vou alinhar ele ó Tá desalinhado Beleza? E aí galerinha A gente vai tá alinhando esse motor E depois que alinhar A gente vai dar uns testes nela E qualquer coisa A gente vai dar mais uma regularzinha no carbura né No carburadorzinho Carburadorzinho Estilo originalzinho Beleza? Peço a vocês Que são inscritos no nosso canal Acione o like lá ó O dedinho Aperta o dedo mesmo Compartilha os nossos vídeos Assista o vídeo ó Assista o vídeo todinho E acione o sininho Né? O nome de todos Para que as notificações do Youtube Possa chegar até você Quero desejar a todos que são inscritos no nosso canal E quero mandar um abraço também Aqueles que tem canal No nosso Inscrito no nosso canal Da equipe Alcino Mobi Reis Um abração pro meu amigo Carlos Gaiola Cross Sempre está aí ó Beleza? Um abração pro meu amigo Carrinho da Semuabo O homem da Gaiola E eu quero desejar a todos que são inscritos A paz de Cristo Jesus Jesus